Esse trabalho tem um calendário definido e ainda não o iniciámos. Não o iniciaram com o enquadramento do programa de estabilidade? Não. Não? Não. Aliás, até porque isso seria subverter por completo os critérios que as coisas têm. Não é o programa de estabilidade que enquadra a discussão do orçamento. Não? Não. Na nossa perspectiva, não. Os salários da função pública têm de aumentar no próximo ano? Bem, nós temos chamado a atenção dessa necessidade já há dois anos para cá. Ou seja, a necessidade de valorizar o trabalho e os trabalhadores com o que isso significa de medidas na administração pública. Nós não consideramos que a necessidade de aumento dos salários se reduza apenas à administração pública. Há uma necessidade de valorização de aumento geral dos salários. O aumento geral dos salários tem várias componentes. Uma delas é o aumento do salário mínimo nacional. Tem aumentado, ainda assim há quem, daquilo que era necessário, daquilo que era possível, como de resto se tem confirmado. Quando é para se... Bem, nós não damos isso por arrumado, mas de qualquer forma, essa questão do aumento do salário mínimo nacional é uma das componentes do aumento geral dos salários. Naturalmente, também na administração pública essa questão se coloca. Os trabalhadores da administração pública estão há 10 anos sem aumentos salariais. E essa circunstância coloca, entrarão no décimo ano sem aumentos salariais. E, portanto, essa questão coloca necessariamente a consideração relativamente àquilo que é uma verdadeira política de valorização do trabalho e dos trabalhadores, em particular no setor da administração pública. E nós temos batido por isso. Essa matéria, naturalmente, é uma matéria que o Governo tem que considerar na discussão com os sindicatos. É uma matéria de administração coletiva, portanto, não é matéria sobre a qual se possa passar por cima, digamos assim, dos sindicatos e da discussão e da negociação com os sindicatos e o Governo têm que fazer. Mas nós consideramos-a como uma medida essencial e até, podia eu dizer, como uma medida estrutural para o bom funcionamento da administração pública. Porque, naturalmente, trabalhadores que se veem desvalorizados nos seus salários, que se veem desvalorizados nas suas condições de trabalho, não são trabalhadores motivados para a prestação do serviço público, que tem que ser de qualidade, como está bom de ver. E, portanto, nós consideramos que essa questão, como de resto temos vindo a dizer nos últimos anos, é uma questão que tem que ser considerada e tem que ser considerada pelo Governo na discussão com os sindicatos.